E aí galerinha do meu canal, Tarcísio Henrique 20 Olha aqui a praça do Itapé, tem a central como é que tá Tá aí vendo, se inscreveu no meu canal, deixe seu joinha Curte e compartilhe aqui, ó Tá aí mostrando aqui, ó, feitado pro Natal Pra vocês não acharem mal, olha aí a igreja como é que está Tá aí vendo, ó, coisa mais bela Feitado pro Natal Se inscreva no meu canal Tá aí vendo Deixa eu voltar aqui pra focar aqui no Desculpa aí galera, que filmando de noite é assim mesmo É danado pra desfocar Tá aí vendo aí como é que tá, ó Olha o molequinha ali no patinete, ó Esse aqui hoje é dia de segunda-feira Não tem muita gente na praça, porque o povo trabalha, né Entendeu? Olha ali, ó As plantinhas, a prefeitura enfeitada, coisa e tal Olha aí, ó Feliz Natal Feliz Natal É porque as luzes são coloridas Mas aí a câmera não sei porquê só sai a cor branca aqui, eu tô vendo lá Não pega as luzes azulzinho, verde, vermelho Ali tá querendo pegar mais a cor, mas... Dá pra ver um pouco do... Do vermelho O verde tá meio amarelado Dá pra ver um pouco o azul Só tá saindo mais branco Aí, ó, pra vocês aí, ó Feliz Natal aí, ó o Diego lá E aí, já sei que lá o Mauro aí Lá de Santos Olha o rio Pajéu aqui, ó Vou cruzando aqui o rio Pajéu Tá pegando umas azulzinhas aqui agora Olha o Diego lá, tirando umas fotinhas Agora focou Ah, a Diego e o Danilo, aí, ó É Beleza É isso aí Chama na grande Feliz Natal aí pra todos vocês inscritos no meu canal Olha, tá pegando um pouco... Querem pegar um pouco as cores aqui, né Olha ali, ó Ó, tava cheia a praça aqui, lotada aqui E Teixeira tava aparecendo dia de festa Na cidade de Teixeira, na Paraíba Que eu não tô te visitando São José do Egito, Maturé e Teixeira, na Paraíba Mas eu tirei o dia pra andar Aparecendo com o pré-á Tá vendo? Hoje tá parado hoje, viu? Paradíssimo Já é dia de segunda-feira, né? O povo tira o dia Tira o dia pra trabalhar, né? O dia daqui é no domingo E Teixeira Tá aparecendo um dia de festa Tinha gente demais, cabelo não Não sento, não Mas já acimei E esse aqui é um pequeno aperitivo aí De vídeo aí pra vocês Entendeu? Um abraço aí pra meu inscrito Rivanil, TR4 Inscrito no meu canal Tava falando hoje Cadê os vídeos, tá aceso? Saiu um pequeno aperitivo aí de vídeo aí pra vocês É dia de segunda-feira O povo sai mais pra trabalhar Complicado Não importa o que você é Não importa o que você vê Jesus conhece Deus também Quantas vezes você caiu É tanto pra acertar O que você vê Aqui é o lanche Eu quero comer, meu filho O lanche? É Tá com fome já, bicho? É um menino dançando Mais congegue Barrazainha ali Família dos Penha Naquele tempo eu tava filmando Fazendo uns vídeos aqui Galera Aí os vídeos tavam saindo escuro Era eu que não sabia mexer Botar o modo noturno Agora como tá bom Aí eu filmava de noite Com o modo Luz solar Aí pronto Pegava E escuro É papai Qual que é? Antes sabia Ali uma amiga deus ali Cadeirante Acabou Gente fina demais Menino É isso aí Se inscreveu no canal Ficamos por aqui Até o próximo vídeo Deus quiser Os homens e as mulheres Até o próximo vídeo Tchau